A Apple anunciou hoje várias novidades no evento especial que ela fez hoje, dia 10 de março de 2015. Entre eles, novidades sobre o Apple Watch, o novo MacBook Pro, que é o foco desse vídeo, e algumas outras coisas como atualizações de hardware do MacBook Pro e do MacBook Air, e outras coisas menores como a atualização da Apple TV, o preço foi reduzido, liberação do iOS 8.2. Mas o que eu vou comentar aqui hoje é sobre o novo MacBook. Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas, e reza a lenda que o novo MacBook é bem polêmico. Sim, como vocês já devem saber, o novo MacBook tem algumas coisas muito interessantes, tem um design todo novo, mas ele tem uma polêmica que ele é um pouco mais lento que os outros MacBooks que já estão no mercado hoje, como o MacBook Air e o MacBook Pro. Se você está viajando e não tem a menor ideia do que eu estou falando, eu vou colocar os links aqui na descrição sobre a divulgação dos novos laptops da Apple, que são chamados MacBooks. Eu vou colocar os links com os vídeos e com a página explicando tudo, os próprios links oficiais, e aí você pode conferir tudo lá antes, antes de assistir esse vídeo, beleza? Finalmente, os MacBooks Air ganharam tela retina, só que eles não são o Air, na verdade, eles chamaram simplesmente de MacBooks. Mas tudo bem, a gente sabe que ele é uma evolução do MacBook Air. A Apple adora confundir com esses nomes, ela não mantém um padrão sempre que ela vai lançando gadgets novos, mas tudo bem, vamos lá. Ele tem uma tela retina de 12 polegadas, a resolução, se eu não me engano, é 2304x1440, que é o considerado retina. Ele tem um teclado todo redesenhado, ele vai de borda até a borda do corpo unibody do MacBook. Ele tem as teclas um pouco maiores, e ele tem um novo esquema, que pode parecer um pouco frescura, a gente só vai saber o quanto isso faz realmente diferença na hora que você testar com ele na sua mão mesmo. O esquema de teclas hoje, basicamente, funciona no que eles chamam de mecanismo tesoura, que é basicamente, você tem um formato de tesoura embaixo da tecla, e na hora que você aperta, eles se juntam assim, e basicamente agora ele vai ser, tipo, não sei como é que eu explico, assim, e ele vai abaixar junto, que é o que eles chamaram de mecanismo borboleta. É, é estranho, mas é um nome que eles resolveram dar, então. E embora o corpo do MacBook pareça bem menor, ele é muito fino e tudo mais, as teclas são um pouco maiores, não sei quanto maior vai ser isso. Basicamente, acho que o layout vai ser o mesmo, então você vai estar confortável para digitar na mesma, digamos, proporção das teclas que você está acostumado hoje, porém, cada tecla individualmente vai ser um pouco mais espaçada, ou seja, vai ter menos espaço entre uma e outra. Outra novidade é o trackpad, ficou mais fácil clicar nele agora. Você podia clicar em qualquer lugar nele antes, mas antes ele fazia esse movimento, né, então se você clicasse na parte de cima era um pouco mais duro, mas ele ia do mesmo jeito. Agora, eles fizeram um novo esquema que você pode clicar em qualquer canto e vai ficar bem mais fácil, e ele também tem um sensor à pressão, então se você só tocar, ele entende como uma coisa, e se você apertar com mais força, ele vai entender de uma forma diferente. Isso significa que os aplicativos vão poder usar desse artifício para melhorar a experiência do usuário. Na verdade, o próprio OS X, ou OS X, ou OS X, ou Sistema Operacional, como você quiser chamar, ele em si já tem algumas funcionalidades que eles demonstraram na Keynote de hoje, então parece interessante, não é nada que vai revolucionar o uso do trackpad, não é nada grandioso assim, mas é interessante, é sempre bom ir melhorando passo a passo. Outra categoria física dele é que ele agora pesa só 907 gramas, ou seja, bem leve, e tá bem mais fino também, eu não lembro a porcentagem exata da relação, quão mais fino ele é em relação ao antigo MacBook é, mas ele parece bem fino. Então vamos para as coisas polêmicas. A primeira coisa polêmica é que ele só tem uma entrada USB, do tipo C, que é aquele USB 3 do tipo C, vou colocar uma foto aí, é aquele novo padrão que é pequenininho, lembra um pouco o Lightning, que é o atual conector do iPhone e dos iPads, ele é... você pode conectar ele de qualquer lado, ele tem uma velocidade de até 5 GB por segundo, ele é bem rápido, eu não sei se é mais rápido que o Lightning ou não, mas acredito que tenha potencial para ser sim, e ele serve para carregar o MacBook, ele serve para conectar dispositivos USB, obviamente, já que é uma entrada USB, e você também pode conectar os monitores, ele tem entrada... ele... ele... eu... na mesma porta ele serve como HDMI, VGA, DisplayPort, ou seja, é uma entrada que serve para tudo, né? Mas a polêmica é basicamente o seguinte, tá, e se eu quiser carregar e ligar no monitor externo ao mesmo tempo? E aí, o que a gente faz? Então, esse é o primeiro problema, ou se você quiser ligar um... um... um pendrive, ou alguma outra coisa, né? Fica complicado. A segunda parte polêmica é o processador dele, durante muito tempo a Apple manteve o processador... a linha I, né? Da Intel, ou seja, os processadores I3, I5, I7, e agora ela resolveu colocar o processador Core M, ou Core M, num clock de 1.1 GHz, e todo mundo tá acreditando que ele é mais lento que o atual MacBook Air, mesmo considerando a versão do ano passado, né? E, primeiro, eu acredito que todo mundo tá apenas chutando, né? A gente... ninguém tá... tá com as mãos na máquina ainda pra fazer um benchmark, ou pra fazer uns testes mais reais. E, segundo, eu acredito sim que ele possa ser mais lento, e também acredito que essa é a parte da estratégia. Faz um tempo já que tanto os MacBook Airs quanto os MacBook Pros têm muita pouca diferença. Hoje, basicamente, eles têm apenas a tela retina como diferença. Tudo bem, agora esses novos também têm tela retina, mas agora as diferenças aumentaram um pouco, principalmente em relação à performance. Embora ele tenha 8 GB de memória RAM, e ele tenha uma placa de vídeo relativamente decente, que é uma Intel HD 5300, ainda assim ele perde em relação à performance pro MacBook Pro, por exemplo. Mas eu acredito que essa seja a estratégia, esse seja o objetivo da Apple ao criar esse novo MacBook. Ou seja, se você precisa, ou se você quer um notebook com mais performance, você vai comprar o MacBook Pro. Ou mesmo o Mac Pro, que é a famosa lixeirinha. Ou se você prefere um notebook apenas pra ele ser mais leve, pra ele ser, sabe, rápido o suficiente. Porque ele não vai ser lento, não é... Tipo, a gente não tá comparando... A gente não tá dizendo que a Apple tá voltando 5 anos atrás. Em questão de performance. Não é isso. A gente só acredita que ele não vai ter tanta performance quanto a versão Pro. Isso faz todo sentido, é por isso que ela tem uma linha mais barata, e mais lenta, e uma linha mais profissional. Pra quem precisa realmente editar vídeo, ou pra quem quer jogar games, ou alguma coisa que exija mais de performance do MacBook. E quem não quiser, você ganha 907 gramas, você ganha um laptop extremamente fino, e que é rápido o suficiente pra maior parte das coisas. Pessoas que não precisem exatamente de tanta performance, eles ganham porque a bateria é extremamente duradoura, né? Eles... Na verdade, ficou até muito interessante isso. Eles pegaram a placa lógica do antigo, reduziram em 67% o tamanho dela, né? Parece uma placa, sei lá, de um iPad, assim, é muito pequenininha. Tiraram uma ventoinha, e prenseram de bateria. Aonde tinha espaço ali, foram colocando bateria, então a bateria é algo que deve impressionar bastante. Só pra completar as specs de hardware, não sei se eu comentei, ele vem por padrão agora com 8 GB de RAM, é o mínimo, ou seja, você pode... Eu acredito que você possa colocar mais. E ele também vem com 256 GB de memória flash, né? Memória SSD. O que é o dobro em cada aspecto em relação ao último MacBook. Você poderia colocar 4 GB e 128 GB de memória flash. Agora você pode, no mínimo, o dobro. Ou seja, muito bom. Outra coisa que, na verdade, é mais um desabafo, que eu não acredito que a Apple ainda não mudou, é a Apple TV. Ela baixou o preço nos Estados Unidos de 99 dólares pra 69, e ela ainda não incluiu um cabo HDMI. Eu lembro que quando eu comprei a minha, eu cheguei em casa, felizão, pra instalar. Cadê o cabo? Não tinha cabo, não vem! Aí eu tive que sair de novo pra ir comprar um cabo. Então, em vez dela ter cortado esses 30 dólares, ela poderia ter incluído um cabo, que, inclusive, ela vende separadamente por acho que 19 dólares. Acho que ela poderia ter, sei lá, baixado um pouquinho, tipo, baixado só 10 dólares e colocado o cabo. Sei lá, feito alguma coisa. Ou nem ter mudado o preço, mas começar a incluir. Enfim, é algo meio frustrante. Mas, enfim, não é um problema tão grave assim. Tá bom? Galera, o vídeo de hoje era isso. É só o meu comentário sobre o que eu acho sobre essa polêmica do MacBook. Eu não pretendo pegar um pra mim. Atualmente eu tenho um Air de 13 polegadas. Sinto falta de tela retina, né? Então, seria uma migração apropriada pra mim. Mas, na verdade, eu quero mesmo o Pro. Eu trabalho com coisas mais pesadas, como edição de vídeo e programação. Então, pra mim seria interessante uma máquina mais parruda. Então, o meu próximo provavelmente vai ser um MacBook Pro. Mas eu realmente quero ver esse novo MacBook pessoalmente. Principalmente aquela versão... Ah, não falei isso. Ele vem agora em três cores. Ele tem a versão Silver, que é a atual. Ele tem o Space Gray, que é a mesma coloração do iPhone. iPhone 6, que tem essas três cores. E o Gold também. E eu tô realmente interessado no Space Gray, né? Que é aquele cinza, que é mais escuro. Eu realmente achei ele muito bonito. E eu acho que eu teria um. Vamos ver se a Apple leva essas cores e essas outras coisas legais também pra versão Pro do MacBook. Porque eu quero um. Então, beleza, galera. É isso. Obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você tá vindo pela primeira vez aqui no canal, se inscreve pra receber futuras atualizações. E me manda feedback através dos comentários. Me fala o que você gostou do evento, o que você não gostou. E pode falar sobre o canal também. O que você tá achando legal, o que você não tá. Beleza? A gente troca uma ideia aí. Beleza? Valeu! Um abraço! Até mais!